Hoje eu tô aqui no quarto da Mônica pra falar um pouquinho sobre o quarto dela, já que eu já falei tanto sobre o quarto dos meninos ultimamente, né? Quero mostrar algumas mudanças que a gente também quer fazer aqui no quartinho da Mônica. Pra começo de conversa, o quartinho dela tá meio bagunçado, né? Então, a gente tá organizando, já que a gente vai arrumar o quarto dos meninos, a gente resolveu arrumar também o quarto da nossa princesinha, porque ela também merece um espacinho mais adaptado pras vontades dela e pras necessidades dela também. Eu já mostrei aqui no canal, e eu vou deixar o link pro vídeo aqui no cantinho da tela também, que a gente fez o quartinho da Mônica algum tempo atrás, readaptando algumas coisas, desde que ele foi feito berço e preparado pra quando ela ia nascer. E a gente acabou adquirindo, depois que a gente fez a doação da cama dela pra minha sobrinha Cristina, a vovó e o vovô deram de presente pra ela esta cama de carruagem. É uma cama bem bonitinha, mas ocupa muito espaço por causa dessas rodas da carruagem. O colchão termina aqui e tem todo esse espaço aqui, que acaba causando pequenos acidentes quando a gente entra no quarto. Aqui na cabeceira da cama também ela tem uma parte muito grande ali pra trás por causa da roda, e também nos atrapalha. Então, ela acaba ocupando toda essa parede aqui, toda essa parede que tem 2,25 metros, mais ou menos. E, na verdade, a cama precisaria ocupar só 1,88 metros, que é o tamanho de um colchão solteiro. A gente tá, então, com algumas ideias pra reaproveitar o espaço. A gente já tirou algumas coisas que tinham ali naquela parede, e também a gente tirou as letrinhas do nome dela, que estavam coladas desde que ela era bebê aqui nessa parede, pra gente fazer também uma coisa um pouco mais bonitinha. Essa televisão vai sair daqui porque ela tá sem uso aqui no quarto da Mônica. A Mônica não assiste TV aqui no quarto dela. E a gente quer organizar essa bancada dela pra que ela faça os temas dela aqui. Eu recentemente adquiri essa cadeira pra ela fazer os temas também. Ela escolhi essa cor porque eu sei que ela adora roxo. Então, ela já tem uma cadeira, que ela não tinha cadeira pra fazer os temas aqui. Então, agora eu quero tirar essa bagunça, essas coisas dela aqui, a televisão principalmente. Então, pra isso, algumas coisas do quarto dos meninos vão acabar vindo pra cá, pra gente ter mais prateleiras e mais espaço pra Mônica, então. Esse guarda-roupa, logo que a gente entra, assim, no quarto da Mônica, ele ocupa um espaço grande e ele não tá sendo muito funcional pra nós também, essa porta do espelho aqui. Então, eu tô com vontade de tirar essa porta do espelho daqui e deixar esse guarda-roupa, junto com os outros ali, grudados, né, ocupando toda aquela parede e liberar esse espaço aqui. Já que aquela parte interna ali, ela é um pouco mal organizada e acaba ocupando espaço demais, sem necessidade. Aqui é o quarto da Mônica. Esse é o meu. E aqui é o quarto dos meninos. Então, aqui no quarto dos meninos, a gente vai aproveitar lá pro quarto da Mônica, a princípio, esse móvel aqui. E ele cabe bem certinho ali na cabeceira da cama dela, que seria, então, ali naquela parede atrás dessa cama. A Mônica é um pouco bagunceira, como dá pra ver, né? Ela tem um pouco de dificuldade de manter a organização no quarto dela. Aí, esse móvel aqui em cima, a gente tá com vontade de aproveitar ele. É o móvel que tá em cima da cama do Murilo. Eu tô com vontade de aproveitar ele também ali no quarto da Mônica, em cima da cama dela, pra dar mais espaço, então, e mais coisas. E daqui eu saio e venho pra cama do Marcelo. E em cima da cama do Marcelo a gente tem esses nichos, né? Então, eu tô com vontade também de aproveitar esses nichos lá no quarto da Mônica. Aí, o que tá nos dando um pouquinho de chateação é a gente não conseguir aproveitar esse guarda-roupa, porque no projeto do quarto ele não pôde ser incluído. Afinal, esse espaço aqui, se a gente colocar o guarda-roupa bem no cantinho lá, não dá espaço pra eu colocar um beliche aqui. As camas de solteiro são bem maiores e o quarto só tem 7 metros quadrados. Então, a gente tá um pouco chateado de não conseguir reaproveitar esse móvel. Se colocasse esse móvel aqui perto da entrada da porta, aí ficava muito ruim a circulação na porta. A cama do Murilo, ela vai terminar lá onde termina aquele móvel branco. Então, se o outro guarda-roupa ficasse ali, ia ficar um espaço muito ruim pra circulação aqui. E a gente realmente não teve jeito de aproveitar esse guarda-roupa. E como a Mônica tem um guarda-roupa bom lá no quarto dela, a gente também não queria botar esse, que é uma melhor qualidade, pra lá, porque ia acabar tendo só duas portas, ia destoar dos outros, e também não tem espaço, ia ter que se desfazer daquele lá todo. É complicado, né? O chão também tá com probleminha aqui. E a gente vai aproveitar, então, pra trocar esse piso também. E aí, uma pergunta que me fizeram muito no Instagram e também por direct, aqui, quando deu pra comentar, em alguns vídeos tá dando pra comentar aqui no canal, em outros não, né? Mas aí, uma pergunta que me fizeram foi, e quando que vai ficar pronto, né? Quando, quanto tempo vai demorar tudo isso? A gente tá planejando que fique instalado tudo e tudo pronto em janeiro de 2020. Aí, eu quero me organizar pra despachar as crianças, ou a gente viajar, ir pra casa dos meus pais, fazer alguma coisa. Em janeiro desse ano, quando a gente vai estar de férias, e eles também, pra deixar o pessoal executando aqui, então, a nossa reforminha. Não é uma reforma muito grande, mas precisa, com criança em casa, tudo se torna mais difícil. E a gente quer executar e ficar com tudo pronto até o final de janeiro, então. Vai demorar uns meses pra os móveis serem feitos e tudo ficar pronto. e também pra instalação, então, de todas as coisas, e a gente poder mostrar os resultados do projeto. Não só pelo quarto dos meninos também, mas eu também tô bem ansiosa pra deixar o quarto da Mônica bem adaptado pra ela. E uma outra dúvida que surgiu pra gente foi se não vai faltar espaço mesmo pra colocar as roupas, porque se agora eles são crianças e ocupam um guarda-roupa grande, como aquele do quarto deles, não vai faltar espaço, então, né? Pra agora ficando adolescente, tendo mais coisas, roupas maiores. E é por isso que eu não quero me desfazer desses armários aqui no quarto da Mônica também, porque se for necessário, a gente vai pegar emprestado um espacinho no guarda-roupa dela pra lençóis e coisas mais volumosas, já que ela tem duas portas que comportam todas as roupas dela no momento, mas a gente tem uma outra parte aqui do guarda-roupa que comporta alguns lençóis, toalhas e coisas assim. Então, eu tô, sim, um pouquinho preocupada de faltar espaço, mas, de qualquer maneira, lá no projeto do quarto dos meninos, eu vou botar uma fotinha aqui dele de novo, mas o projeto do quarto dos meninos tem bastante gavetas embaixo das camas, e tem o gaveteiro, e tem um guarda-roupa que não é muito grande, mas também não é tão pequeno, e tem todos os armários aéreos em cima, que estão sendo feitos também pra ficar, coisas que não estão sendo usadas no momento. A gente mora numa região que o inverno e o verão são bem distintos, né? Então, o inverno aqui é frio, o verão é bem quente, então a gente tem, a gente fica trocando de, a gente coloca as roupas de inverno que não estão em uso na época do verão, em sacadas, no guarda-roupa, num lugar especial, e no verão, e no inverno a gente faz a mesma coisa, a gente coloca as roupas de verão guardadinhas, né? Então, eu acho que vai ser funcional, que vai dar certo, e também a gente tem que se adaptar, porque a gente mora num apartamento de 90 metros quadrados, ele é pequeno, e a gente não vai se mudar daqui tão cedo, então a gente vai ter que ir se adaptando, e resolvendo os nossos problemas da maneira mais funcional e prática possível. Então, eu vou contando as novidades conforme elas forem acontecendo por aqui, e espero que a gente consiga fazer um projeto que a gente fique bem feliz no final. E se não der pra comentar aqui nesse vídeo aqui no YouTube, vamos conversar lá no Instagram? O nosso Instagram é arrobastrigemesdamichelle, pode dar opinião, dar alguma sugestão, a gente tava tendo bastante dúvida com relação ao projeto, mas as coisas caminharam de uma maneira que a gente tá bem satisfeito agora, e eu espero que dê tudo certo. Até mais! Tchau! 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 Tchau!